O tempo, 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 tempo de colher que temos maduro, O volume dos olhos a luzir no escuro. O volume dos olhos a luz. A boca, onde o fogo de um verão muito antigo cintila, A boca espera, pode uma boca esperar, se não uma boca. Espera o ardor do vento para ser ave e cantar. A boca, onde o fogo de um verão muito antigo. A boca, onde o fogo de um verão muito antigo. A boca, onde o fogo de um verão muito antigo. A boca, onde o fogo de um verão muito antigo.